Atenção! Esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, gêmeos e higiene, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Rogério descobre que é pai de Marquinho nos próximos capítulos da novela A Que Não Podia Amar. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela, basta você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Aproveita também e já deixa o seu like. Vamos lá? Eugênia Silva Tudo começa pela bendita carta escrita pela mãe de Marquinho há anos atrás, quando ela o deixou na fazenda. Essa carta tem andado de um lado para o outro na novela A Que Não Podia Amar. Porém, nos próximos capítulos, ela vai parar nas mãos certas. Consuelo falou para Maria que Marcia escreveu uma carta de amor para Elias. Consuelo falou para Maria que Marcia escreveu uma carta de amor para Elias. Porém, tudo não passa de uma mentira que a esposa de Ulisses inventou, quando Consuelo escutou sua conversa com o capataz da fazenda. A babá de Rogério vai até o quarto de Elias procurar por Cíntia. Porém, Maria lembra da carta na qual sua filhada falou. Então, Maria começa a procurá-la. Maria acha a carta na qual Sandra, mãe de Marquinho, deixou para o menino e começa a ler. A senhora descobre que o pai de Marquinho é Rogério e fica emocionada. Então, ela guarda a carta e nesse momento chega Elias. Maria o enfrenta e Elias ordena que ela a devolva. A babá de Rogério diz que não a dará e que ele verá as consequências por ter escondido essa carta de seu patrão. Após isso, Maria liga para Rogério, que estará no hospital após Rosaura ter sofrido um infarto, e lê a carta para o fazendeiro, que não consegue acreditar no que escuta. Após essa descoberta, tudo pode mudar na vida do pequeno Marquinho. Você gostou de mais uma novidade na novelar que não podia amar? Então aproveita, já se inscreve aqui no canal e deixe o seu like. Também você pode acessar novidades lá no nosso site. O link está aqui na descrição, tá certo? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.